Eu gostaria que você passasse para a gente, atualizasse como é que está o combate à pandemia aí nos Estados Unidos, sabemos que em alguns estados o uso da máscara já não é mais necessário, como é que está toda essa questão? A pandemia acabou aqui nos Estados Unidos, você já não tem mais uma pandemia, você não tem mais, a gente está falando aqui, eu não sei quais são os números de hoje, mas você está falando de um país que tinha em fevereiro, ou que tinha em dezembro, vamos falar de dezembro, você está falando de um país que tinha em dezembro alguma coisa em torno de 200 mil casos por dia e hoje tem em torno de 10 mil casos relatados por dia, você tem 300 milhões de doses de vacinas distribuídas aqui nos Estados Unidos, as vacinas funcionam, funcionam bem, apesar dos efeitos adversos que dão sim, eu tive efeito adverso aqui a minha segunda dose, da Moderna, mas as vacinas funcionam bem, estão funcionando para reduzir a pandemia, agora independente disso elas funcionam para reduzir a pandemia não só nas pessoas que estão vacinadas, mas funcionam também para reduzir a transmissão da doença e o nível de transmissão é muito baixo, mesmo as pessoas que optam e podem optar e tem o direito de optar por não tomar a vacina ou pessoas que não podem ou não devem tomar a vacina também acabam beneficiadas por isso, então você tem uma situação de que hoje não há mais a menor necessidade de você utilizar máscaras, não há mais a menor necessidade de você manter aquele distanciamento social, inclusive até o parque aqui da Universal Studios, Universal como brasileiros chamam, até a Universal já não está mais exigindo máscara das pessoas, SeaWorld não está mais exigindo máscara, aqui na Flórida, agora o que o governo, a proposta, o governo demorou muito a ceder a essa possibilidade das pessoas não utilizarem máscara e a política oficial do governo do Joe Biden é se você, e eles chegam a fazer propaganda nesse sentido, se você foi completamente vacinado, você tem, aí sim você pode não usar máscara, se você não foi vacinado aí você tem que usar máscara sim, ou seja, você tem duas castas, o governo federal americano está criando dois tipos de cidadãos americanos, os cidadãos que se vacinaram ou porque achavam que deviam ser vacinados ou porque por pressão estatal e os cidadãos que não podem ser vacinados ou não querem ser vacinados, então você realmente hoje você tem dois tipos de cidadãos americanos com dois tipos de direitos diferentes, isso é muito triste para o país que é a terra da igualdade, a terra onde todos são iguais perante a lei, inclusive eu entendo que isso é uma violação constitucional.